Meio ambiente, isso ele sabe como faz. Dr. Marcos Vinícius, prefeito, vai promover a execução do Parque Municipal APA da Biquinha, vai ampliar o programa de recuperação de nascentes do projeto Renasce Fabriciano, vai implantar o projeto de arborização urbana, levando sombra e ar puro para a cidade, vai criar a reserva particular de patrimônio natural do município. Quem já fez, sabe como fazer mais. Dr. Marcos, prefeito, vai ampliar e fomentar os programas ambientais já instituídos. Eco Barreira, Renasce Fabriciano, Ponto Limpo, Selo Verde, Fabre Mais Verde. O que é bom não pode parar. Com Marcos, prefeito, a coleta seletiva de lixo no município seguirá em frente. Catadores receberão treinamentos para proteção e comercialização em cooperativas. Os alunos receberão aulas educativas de meio ambiente. E o povo terá água com mais qualidade. É bem melhor para Fabriciano. Corte 45.